Olá pessoal, hoje no vídeo eu venho mostrar os resultados de duas plantas que eu fiz uma intervenção radical para recuperá-las. Então a pergunta que vai para vocês hoje é, coxonilhas e nematóides têm jeito? Então se já gostaram do tema, se inscreva no canal, deixe o like e bora para a vinheta! Um bom dia a todos pessoal, eu me chamo Carlos Alberto e sou criador do calor colocando verde em nossas vidas e hoje antes de começar o vídeo eu quero falar para vocês uma coisa, eu moro numa cidade litorânea, como todos sabem, quem não segue no canal sabe, quem não, quem está chegando pela primeira vez vai tomar esse conhecimento e essa é uma época que a gente tem que trabalhar um pouquinho a mais, que é mais para a temporada, então pode ser que eu esteja falha com muitos de vocês aí, mas sempre que posso estou indo nos canais, estou dando uma olhada, espero que vocês entendam e me perdoem, tá? Mas passando agora janeiro, começando janeiro, passando esse negócio de festas, eu volto a visualizar, fazer comentários em todos os canais que nos prestigiam, tá? Eu peço no momento para vocês terem um pouquinho de paciência, mas logo logo tudo volta ao normal. Bom pessoal, então hoje o que eu vim falar com vocês? Eu vim falar hoje sobre um problema que aflige a maioria dos colecionadores, com certeza, que você luta, luta, luta para ter a sua planta linda, maravilhosa, quando ela está linda e maravilhosa, que todos começam a olhar e admirar, não é só todos, os insetos também adoram. Então eu vim falar hoje sobre isso aqui, estão duas plantas, vou mostrar para vocês duas plantas que eu recuperei, fiz uma intervenção radical, radical mesmo, eu tenho os dois vídeos aí que eu vou deixar aqui, os links, vou deixar a amostra do vídeo, a capa do vídeo para vocês. Então, uma foi essa aqui, a minha Equeveria Morning Light, quem nos acompanha no canal vai se lembrar, quem não nos acompanha vai tomar conhecimento agora, vou deixar o link do vídeo na descrição, e vou deixar o vídeo como um monstro bar. Então, vocês se lembram que eu fiz uma coxonilhas, ficou infestada de coxonilhas, eu fiz uma, eu não quis decapitar, eu quis deixar ela com esse caule semi-lenhoso, então, vocês se lembram, eu lavei toda a planta com água sanitária, as raízes, deixei secando, joguei o substrato fora, pedras, limpei pedras, e finalmente ela está dando o ar da sua graça. Vocês podem notar que ela já está vindo até flores, ela está ficando enorme, ainda não adquiriu a coloração tradicional da Morning Light, que é aquela cor meia rosada, uma cor linda, mas vocês podem ver que até os brotinhos aqui, mas ela está recuperada. Não sei se lembram, ela estava toda destruída, olha os brotinhos aqui, estão indo bem. A outra, essa aqui foi coxonilhas que me deu, vou deixar aqui no vídeo, vocês vão lembrar. Essa foi coxonilha, está vindo mal, um outro broto aqui, eu estava querendo completar de substrato, mas eu vou deixar esse broto crescer um pouquinho mais, sair um pouquinho mais para eu nivelar de substrato. A outra foi esse aqui, o meu celécio azul, que me deu nematóides. Essa foi a única planta que eu tive problema de nematóides aqui no meu cultivo. Eu acredito que foi uma planta que eu trouxe do trabalho, que eu esqueci o nome dela agora, e ela, o substrato dela estava infestado de nematóides, e elas ficavam juntas, pegou o nematóide nessa aqui. Então, ela estava linda, estava frondosa, estava enorme esse senésio, como vocês podem ver, anotar até pelos galhos, né? Olha só. E começou a definhar, 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 eu não estava entendendo, falei, bom, ia assistindo vários vídeos, falei, bom, vou tirar o substrato. Tirei o substrato, suas raízes estavam carregadas de nematóides. Então, eu também fiz uma intervenção radical, fiz pó nela radical, lavei os seus caules, suas raízes com água sanitária, troquei o substrato, e está aqui também. Demorou para se recuperar, mas está indo. Vocês podem ver, tinha até esse caulezinho aqui, que tinha quebrado, mas ele se curou, vocês estão vendo aqui, ele tinha se quebrado, deixei ele aqui pendurado, e ele se curou, cicatrizou e firmou. Então, também é outra que está muito saudável. Então, por que eu vim mostrar esse vídeo para vocês, gente? Vale muito a pena você acreditar que dá para recuperar a sua planta. Agora tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, mas você consegue, tá bom? E aqui eu tenho algumas novas aquisições. Esse é o famoso colar de azeitonas. Só para mostrar para vocês, meu colar de pérolas, o meu sédum linear e variegata que está reagindo. Essa aqui eu fiz um vídeo ontem, que é o meu aeonium arbóreo. Ontem ele estava tão murchinho, mas hoje eu coloquei água e ele se levantou todo. Então, pessoal, por hoje é isso aí. O que eu queria mostrar para vocês eram essas duas plantas, a recuperação dela. Está com uma hache floral maravilhosa, vai vir várias flores, uma flor linda, é um tom rosado. Então, o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui era hoje. Vale muito a pena você acreditar na sua planta. Tentar recuperar. E outra coisa, agora também, isso aqui quando eu não tinha um produto aí, das coxonilhas, agora estou com um produto aí, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que está sendo super eficaz contra as coxonilhas. Eu tentei já de tantas coisas, essas receitas caseiras aí, de álcool propílio, não adianta, para mim não adiantou nada. O que adiantou foi esse remédio aí que eu coloquei, que eu vou passar aí, vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu não posso colocar aqui. Vocês sabem porquê. Meu canal é monetizado, então eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem quiser usar, usa que vai aprovar as suas plantas, tá? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Se gostaram, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações, para receber novos vídeos toda vez que nós lançarmos. Deixe aquele like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho